Amigo, hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de salamador E de ser Boa tarde do meu Bom nesse momento E me fazenda Por toda a nossa amizade Esclarecer a verdade Sem medo de agir Em nossa inspiração Se ligou em você Boa tarde do meu Amigo, hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de salamador E de ser Boa tarde do meu Bom nesse momento E me fazenda Por toda a nossa amizade Esclarecer a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Em nossa intimidade Em seu amor Com esse amor Com esse amor E do meu poder Encontrar novos grupos E o meu irmão Com você que quisermos Jamais falei Pois ganhou muita força Como acompanhou A amizade A amizade A amizade Nem mesmo a força do tempo E a destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor Pode nos decidir É chorar Quer chorar Quer chorar Eu choro Eu soube Teu sonido Valeu Com você existir Amigo É chorar Eu choro Eu soube Teu sonido Valeu Com você existir Amigo Amém. 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 Amém.